Tendo um pouco aqui para a nossa realidade, o Bitcoin tem sofrido uma queda de quase 50%. 69%. Inclusive, em todos os ciclos, ele perdeu mais de 90%. Ele já caiu mais de 90% várias vezes. E aí, eu estou trazendo essa realidade aqui porque hoje o que mais existe é influência financeira no Brasil. É mesmo. Certo? Acabou um pouco. Eu não conseguia comprar antigamente renda fixa nas corretoras porque eles queriam que voltasse mais dinheiro. Hoje em dia, com a facilidade, isso vem tudo por conta do dinheiro. Quanto mais dinheiro circulando, quanto mais pessoas com dinheiro em mãos, essas empresas começam a abrir serviços justamente para facilitar. Mas isso aí nada mais é do que uma deficiência. Porque as pessoas não estão tendo um laço de poupança real. E sim um dinheiro que, ao jogar no mercado, ele se torna um dinheiro diluído. E aí, acaba desvirtuando toda a percepção das pessoas. Por isso, o consumismo aumenta. A questão de investimentos em coisas... A inflação aumenta. A inflação aumenta. Negócios que não dão lucro acabam tendo, chamando a atenção justamente por conta de promessa. Mas, no final, eles nunca darão lucro justamente por conta do juros negativo. Ted, a questão é a seguinte. A maioria das pessoas vão ser salvos ou vão para o inferno? Só Deus sabe. Não, isso está muito claro na Bíblia, que a maioria vai para o inferno, não é isso? Não tem? Muitos serão chamados e poucos serão escolhidos? Tem isso ou não tem lá? Eu já li a Bíblia, mas eu não me lembro de fato dessa passagem. Não sei nem onde está passando. A seguinte. A maioria das pessoas, elas são irrelevantes economicamente. A maioria das pessoas não são poupadores. 99% da população, para falar a verdade. A maioria das pessoas tiram da conta e botam na boca. Exatamente porque não vale a pena juntar. Ele compra o imóvel, aí ele percebe que a porra fica vazia e que ele se desvaloriza, que ele agora é um otário vassalo de Assem Neto ou de qualquer meganha dele lá, não é isso? Ele coloca no banco e depois de dois anos ele vê que ele compra metade do que ele comprava antes. Vale a pena ele poupar? Hoje em dia não vale a pena poupar. Quem poupa dentro do Legacy é um otário. Intuitivamente o cara percebe isso. Antigamente valia a pena. Quando eu era criança, no Brasil tinha mais lojas de material de construção do que padaria. Porque a população estava crescendo, você construía e dobrava de valor. A população do Brasil, eu lhe pergunto de novo, vai subir ou vai diminuir? Eu acreditava que ia subir. Com 1.69 de filhos por vagina, muito difícil. A população do Brasil não tem filhos suficientes. Esse século nem um ano teve. Nasceu menos gente esse ano do que no ano que eu nasci na Bahia. A tendência é que a população do Brasil comece a cair. Ela já começou a envelhecer, já passou do pico etário. Inclusive tem uns dados aí do IBGE e tudo mais no livro. A gente faz previsões que na época o pessoal gozou. Hoje em dia o IBGE já confirma. O Brasil já passou do dividendo demográfico. Tem mais gente da minha idade do que da sua. E é um dos países mais velhos das Américas. Mesmo com as pessoas que já morreram. O Brasil vai ser... O Brasil tem a menor fecundidade, exceto o Canadá. Só que o Canadá, porra, eles dão dois passaportes para cada criança que nasce lá. Então, tipo assim, não conta. O Brasil vai começar a perder gente. Já vem perdendo. Meus melhores alunos e professores se picaram. O Brasil perde gente de qualidade. Só atrai lixo. Só está atraindo gente de baixíssimo QI. Essa é uma das causas do QI do Brasil vir caindo há cinco décadas seguidas. Sistematicamente. E a questão é essa. A maioria das pessoas quer ouvir a verdade ou a maioria das pessoas quer ouvir mentira? Quando você pede um conselho, normalmente você não quer saber ideias. Você quer reforço a sua opinião, não é isso? Eu não. A democracia escolheu Jesus ou Barrabás? Barrabás. Barrabás. A maioria das pessoas sempre vai escolher Barrabás. Beleza? Muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Quando perguntaram a Jesus quem era ele, Jesus disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você só vai ao Pai. Só se vai ao Pai através de mim. Não é isso? E quem é o demônio? Quando ele chegou lá no templo de Salomão, ele explicou, Você vê pecado em mim? Você vê contradição no que eu estou dizendo? Por que você não entende o que eu estou dizendo? Embora eu esteja sendo totalmente claro. Porque você serve a seu pai. O príncipe da mentira. Você serve ao diabo, não é isso? O diabo é o príncipe da mentira. Quem aceita a realidade, aceita Deus. Não é isso? Isso. Não é isso que está escrito na Bíblia? Exato. Aceitar a realidade é uma coisa cada vez para menos gente. As pessoas hoje em dia querem criar a realidade na cabeça delas. Elas não querem aceitar a natureza das coisas. Só te interrompendo. Você acredita que isso, isso que você está falando, é meio que porque as pessoas perderam noção do que é o certo e o que é errado? Hoje não existe mais o que é certo e o que é errado. Porque eu acredito que quando vocês eram menina, você é mais novo que eu, tem 28, mas eu tenho 34, você tem 40. Existia o certo e o errado. Seu pai olhava para você, isso está certo e isso está errado. Isso está certo e está errado. Você crescia com a noção do que é certo e o que é errado. Hoje não tem mais o que é certo e o que é errado. Bitcoin é a verdade absoluta. Bitcoin é a verdade absoluta, que é a matemática. Quando você fala, isso daqui é certo. Certo para quem? Certo para quem? Tinha de falar do relativismo moral. É exatamente isso que o Bitcoin veio restaurar. Quando Jesus foi questionado, se ele veio revogar a lei do Antigo Testamento, o que ele respondeu? Não, 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 não me recordo. É que ele não veio revogar a lei, que ele veio aperfeiçoar ela. Sim, verdade. Você cortou uma aliança de carne do seu pênis? Você cortou a aliança de carne do seu pênis? Sim ou não? A maioria dos muçulmanos e judeus cortam a aliança de carne do pênis, não é isso ou não? Sim. É uma aliança de carne, de pele do seu pênis. É uma coisa muito mais séria que uma aliança de ouro, não é isso ou não? Você prefere dar uma aliança de ouro ou de carne do seu pênis? Uma aliança de ouro. De ouro, não é isso ou não? Isso é uma aliança de verdade. Na época que não tinha antibiótico, anti-inflamatório, porra nenhuma, isso era uma coisa muito séria, não é isso ou não? Isso, é verdade. Eu preferia tirar uma puta de meu nariz do que uma aliança de carne do meu pênis num ambiente desse, não é isso ou não? Exatamente. Não tinha antibiótico, não tinha porra nenhuma. Devia ser doer semanas. Pra caralho. Não, semanas, não é isso ou não? É verdade. Você deveria lembrar isso muitas vezes, não é isso? Exatamente. E o risco de dar uma merda mesmo e você amputar o pênis e morrer, não é isso ou não? Exato. Pronto. Essa era a lei antiga, não é isso? Não, só pra caralho entender. O quê? Essa era a lei. A lei antiga. Agora o sangue de Jesus, a cruz é o sacrifício. A cruz é o sacrifício. O arquétipo do herói, o arquétipo de qualquer coisa de valor, tem lá no Antigo e Novo Testamento, é proporcional a esforço e risco. Hoje vale a pena a pessoa se esforçar, ela vai se fuder, não é isso? O Bitcoin restaura. O Bitcoin é a coisa mais conservadora que existe nesse planeta, desde Jesus Cristo. Ele vai restaurar a propriedade, muito mais do que a propriedade já foi. Ele realmente é a propriedade absoluta. Do mesmo jeito que Jesus veio fazer a lei de Deus, ser mais forte do que era antes, o Bitcoin vai fazer a propriedade. E já vai fazer, não. Ele já fez, ele já criou, ele já propicia que você seja dono do suor do seu trabalho, como ninguém nunca foi. E é justamente esse problema, porque a tese principal que a gente defende, Luís, como também outros autores, é que todo esse relativismo moral que temos hoje é justamente por conta do controle do dinheiro. Quem tem o controle do dinheiro, quem tem o controle da impressora, vai ficar financiando coisas. É justamente que, um exemplo, tem um... Desde que as pessoas percam os valores. Vão financiar esse tipo de coisa. Porque é o seguinte... Porque filhos não devem obedecer seus pais, como tem a questão justamente dos gramixistas, que são os engenheiros sociais. Então, se esse tipo de galera está no poder, o que eles vão fazer com que a educação seja de péssima qualidade, você, em vez de formar pessoas que tenham o que ir muito acima, vão formar militantes, não é isso? Vão formar coisas como aconteceu lá no Museu do Humano, aquela putaria toda. Sim. E que chamaram de arte, né? Você é casado, Matéria? Você é casado? Deixa eu só... Antes de você começar. Na minha época, na minha época de escola, se eu aprontasse na escola, eu vinha de castigo pra casa, minha mãe me pegava, levava na escola, me batia na frente dos coleguinhas, velho. Você é casado, né? Hoje em dia, a criança faz errado, a professora repreende, a criança vai pra casa, fala com os pais, e os pais, em vez de repreender a criança, vai na escola repreender o professor. Tudo isso aí é de casa pensado. São justamente o dinheiro que é utilizado pra financiar todas essas distorções. Por isso que você acaba distorcendo todo o tecido social. Perdendo os valores, né? Perdendo os valores, isso mesmo. Bolsonaro agora bota você na cadeia se você violar psicologicamente a mulher, não é isso? É. Você não tem direito. Inclusive, já tinha migital na Bíblia. Quando Jesus disse, inclusive, pra você quer ver uma verdade que tá na Bíblia? Em João 4, Jesus disse, você não é esposa do homem que você chama de marido, o homem que mora com você há anos, nunca vai sair seu marido, você dormiu com quatro antes. Jesus diz em Marcos e Mateus, em diversos evangelhos, que a repudiada sem culpa não tem direito a recomeçar. Quem quer ouvir essa verdade? Ninguém. Você vai chegar pra sua filha adolescente e dizer, olha, se você der pra um cara e não casar com ele, a chance de você ser uma boa mãe ou uma boa esposa, pra qualquer um, cai a metade. Cada homem que tocar em você, a chance de você ser uma boa mãe ou uma boa esposa, cai a metade. Isso é uma verdade de estatística. Existe resistência aos hormônios de prazer, a endorfinas, a oxitocina. A capacidade da mulher amar cai a cada homem que ela se relaciona. Como cai a resistência à insulina, você vai ficar comendo açúcar toda hora. Alguém vai dizer isso publicamente? As pessoas querem ouvir isso? Tem algum pastor na igreja dizendo isso pra mulher? Se você foi largada sem culpa sua, na verdade você teve culpa, porque você escolheu o cara a aceitar ele como seu esposo. Não é isso ou não? Você não tem direito a recomeçar. Se ele não morrer, você não tem direito a recomeçar. Quem quer ouvir essa verdade? As pessoas querem ouvir a verdade de que não existe nada de valor, sem esforço e risco. As pessoas querem ouvir que você pode fuder a vontade, o que importa é ser feliz. O que importa é ser feliz, é a regra de quem serve ao diabo. Quem serve a Jesus busca ser bom, fazer o que é certo, não é isso? Por que você acredita, vocês no caso, né? Por que vocês acreditam que hoje está cada vez mais difícil as pessoas economizarem estatisticamente e investir em algo como o Bitcoin? Está cada vez mais fácil você comprar Bitcoin há 10 anos atrás mesmo. Você tinha que fazer a Swift como estava fazendo. Você teve uma Swift tipo o Montegox, um cara que você nem sabe o anônimo na internet. Está cada vez mais fácil. Bipa.app, meu irmão. O cara com R$2 compra Bitcoin. Está mais fácil no sentido operacional. Eu falo no questão da mentalidade da pessoa mesmo de estar fazendo esse caminho inverso, né? Porque a gente vê cada vez mais as pessoas indo no caminho contrário. As pessoas respondem a motivações, não é isso? Qualquer animal responde a motivações, não é isso? É. Ou não? É, sim. As pessoas respondem a motivações animais. A regra da natureza é a mesma regra do mercado. É a mesma regra do mercado. A regra do mercado é a mesma natureza. É a liberdade. Você vai empreender da merda que você quiser e a eficiência como mediador. Se der certo, você vai se proliferar, vai crescer. E se der errado, você vai se fuder, perder dinheiro e sumir, não é isso ou não? Exatamente. A regra da natureza é a mesma regra. Darwin, porra. É a mesma coisa, não é isso? Hoje no Brasil, vale a pena o quê? Vale a pena você acumular para deixar na poupança? Você vai se fuder, não é isso ou não? Como tem pessoas, cada vez mais, que alugou apartamento, vendeu as coisas, se alavancou em Bitcoin e multiplicou por 10 ou 20. Como o brother lá que você falou, como era o nome do brother lá que você disse que há 10 anos atrás minerou Bitcoin. Você não disse que teve um brother lá que ganhou 50, 100, 300 milhões? Cada cara desse arrasta outras pessoas a querer fazer o mesmo. Isso. Você tem um brother, você tem um brother que era um fodido, que era igual a você, e ele acumulou durante 3, 4, 5 anos e multiplicou a grana dele por 100 vezes em Bitcoin. Você vai fazer igual ou vai fazer o oposto? Fazer igual. Fazer igual, porra. Cada vez eu vejo mais gente, é a comunidade, eu só vejo aumentar. Inclusive, eu fui recentemente a Portugal, tem de rapaz, eu não conseguia pagar a refeição. Todo dia eu batia na minha porta lá no interior, gente querendo pagar a refeição para mim, dizer, porra, aquele apertar a mão que salvou a minha família. Eu li a porra do livro, comecei a fazer o que estava aqui, e agora meu neto vai ser alta nobreza, nós vamos ter terra soberana, a gente não vai ser um dos escravos. Porque a maioria das pessoas vão ser obliteradas, financeira e fisicamente. Na hora que você tem um filho, e seu filho tem um filho, e seu filho tem um filho, em 100 anos, 8 ou 16 pessoas são 1. Agora o muçulmano, que tem geralmente 3 filhos, em média, com a vagina de em média 20 anos, dá quanto? Quanto é? Quanto é que dá uma mulher parindo 3, em média a cada 20 anos por século? Dá quanto isso? 3 elevado a 5, não é isso? 3 elevado a 5. E é quanto? Vai dar gente pra caramba, viu, velho? Pra fazer essa conta. Ô, desculpa, Pelo. Pois é, a cada 100 anos, da fecundidade do Brasil, e da fecundidade do Ocidente inteiro, em relação à fecundidade dos muçulmanos e da África subsaariana, eles vão aumentar mais de mil vezes em relação a gente. É isso que vai acontecer. Nós vamos ser colonizados. Sim. Agora, o Bitcoin que tá ligando o estalo na cabeça dessas pessoas que antigamente acreditavam no sistema, né? Porque através da engenharia social que a galera, que a elite, assim, que foi posta de forma praticamente ditatorial, que controla tudo, a tendência deles é que a população seja pobre e submissa. Ao passo que a galera entende o conceito do Bitcoin, entende o que ele se propõe a fazer, porque ele não veio pra substituir nada, e sim tornar tudo aquilo que não funciona obsoleto. E quem liga esse estalo acaba percebendo, porra, tá tudo errado mesmo, a arte tá desmoralizada, a música tá desmoralizada, a própria justiça tá desmoralizada, então, ao invés de eu continuar aqui nesse sistema e me acabando, gastando todas as minhas riquezas e das minhas gerações, tenho aqui algo que possa segurar. Eu enxergo, posso estar errado, mas eu enxergo como se fosse a saída, a única, sacou? Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês. No bode salvador. No bode salvador.